Música Olha, ele entrou na Della Riva aqui pra brincar, fazer uma pegada na perna dele Chegar mais perto pra aliviar a pressão da Della Riva e criar um espaço Vou entrar com a outra perna, fazer um lanche aqui Vou soltar e na perna dele aqui, ó E logo pra cá E olha aí pra ele